Internautas da TV Macario, estamos hoje aqui no município de Pautiletama, no estado do Ceará. Estamos aqui acompanhando a entrega desse novo equipamento para a área da saúde do município. E o Acrefe, que leva o nome da primeira secretária de educação deste município. E esse novo equipamento totalmente novo, sendo entregue aqui para a gestão do prefeito. Luan Dantas, a gente vai acompanhar todo esse momento histórico aqui para este município, então acompanhe com a gente. Música 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 Caças a uma gestão que antes de tudo e de qualquer coisa tem compromisso com o seu povo. Essa é uma pequena homenagem das crianças da escola Maria Moreira, em agradecimento à gestão Luan Dantas pela realização de um sonho. Luan Dantas, obrigado por essa escola Maria Moreira, obrigado pelo sonho realizado, obrigado por valorizar a educação infantil, por escrever uma nova história. Gratidão pela escola Maria Moreira, gratidão, pela escola Maria Moreira, pela escola Maria Moreira, pela escola Maria Moreira, por ser comprometido. Tia Lai, muito obrigado pela sua dedicação Obrigado, família, pela sua competência Gratidão Obrigada, seu anjo, pela sua companheira Viva a educação de Pó-Tiretão A educação é muito grande hoje para poder Estar entregando essa obra para o nosso município Para dar conforto às nossas crianças Como nós já olhamos aí, os banheiros de qualidade As salas tudo climatizadas Uma escola de primeiro mundo Para dar conforto às nossas crianças de Pó-Tiretão Aqui foi feito um investimento com recurso próprio A mais de 800 mil reais Com recurso próprio para terminar uma obra Que era para estar funcionando no município Há mais de 10 anos Eu, com 3 anos de mandato no município de Pó-Tiretão Consegui finalizar essa obra E mais obras aqui no município de Pó-Tiretão E tem muito, como eu falei no meu discurso ali Um município pequeno com mais de 12 milhões de obras Para começar agora a dar andamento em obras Tem mais uma creche grande sendo finalizada Feita aqui de frente ao colégio do estado Então, Pó-Tiretão hoje está de parabéns Eu estou de parabéns junto com o meu grupo político Trabalhando e fazendo o bem ao porto Pó-Tiretão Que é isso que a gente faz Eu fico muito satisfeito em ver a alegria do povo Agradecendo a gente aqui hoje dentro dessa creche O sorriso do povo mais velho Chegando para a gente, abraçando e falando da alegria Que é uma escola de primeiro mundo Uma das melhores escolas hoje de Pó-Tiretão Você pode se ver que a gente fez tudo com material de qualidade Tudo no granito Os banheiros Coisa de outro mundo Uma escola que é feita para dar conforto às crianças do nosso município Então, eu vejo que a gente está de parabéns Estamos trabalhando Estamos no caminho certo E Pó-Tiretão estamos à frente de tudo E mais obra está para rir o nosso município Um abraço a todos Luan, antes de a gente encerrar A gente percebeu que o seu grupo está aumentando Aqui em Pó-Tiretão E agora teve uma nova adesão Gostaria que o senhor falasse Quem foi essa nova adesão que aderiu ao grupo Luan Dantas? Matrini, a gente com seis vereadores Agora meu primo Jôs é vereador aqui já no terceiro mandato Foi vice-prefeito aqui no nosso município E aderiu ao grupo para ficar com a gente agora Para seguir firme e forte com a gente Uma pessoa boa que já tem seu trabalho feito no município de Pó-Tiretão Então nós estamos de parabéns Ele ter aderido ao nosso grupo O grupo cada vez mais fortalecido para 2024 Então foi o vereador Jôs que está com a gente hoje firme e forte Internautas, agora a gente vai conversar com a primeira dama Do município de Pó-Tiretama Elayne Mello A gente esteve aqui anteriormente Em dois momentos Visitando as obras Em andamento esse sonho E hoje a gente está aqui finalizando Com a entrega desse grande equipamento E como foi falado, Elayne, no discurso Com recursos próprios do município O município do Pó-Tiretama O município pequeno do Vale de Aguari Mas vem se destacando bastante No setor da educação E também de outros segmentos Elayne fala da sua satisfação Entregar esse equipamento hoje aqui Para o município de Pó-Tiretama Boa noite Boa noite Platini Boa noite a todos que assistem a TV mais caro Boa noite a todos os Pó-Tiretamenses A minha satisfação hoje De estar inaugurando aqui Esse instrumento Esse sonho Para mim eu não tenho palavra para descrever Esse momento aqui Essa creche de Maria Moreira Eu lembro no início Quando o Luan entrou na política Que ele já falava E se chegasse lá Concluía essa creche E muitos nem acreditavam Talvez eu mesmo não acreditava E hoje estamos tendo aqui Esse prazer, esse sonho De estar realizando Esse sonho Junto com o povo de Pó-Tiretama Esse sonho aqui Não é só de Elayne Não é só de Luan É de todos os Pó-Tiretamenses Toda mãe, todo pai Sonhou um dia em ver o seu filho Estudando no instrumento Da educação como esse Realmente Platini Para a gente estar realizando esse sonho Ano passado nós passamos por muitas dificuldades Na área da educação Nós tivemos que diminuir Contratados Nós tivemos que diminuir Inúmeras despesas Para que a gente pudesse concluir Essa obra Onde nós tiramos Quase um milhão de reais De recurso próprio Foi oitocentos mil De recurso próprio Ou seja Tirando do cantinho Para botar aqui Então assim Foi um ano realmente Que na educação Nós tivemos Que economizar o máximo Para que hoje A gente estivesse aqui Juntamente com toda a população De Pó-Tiretama E realizando Esse sonho Para Pó-Tiretama Hoje nas minhas palavras aqui Eu quero aqui deixar registrado Porque eu fico Inconformado Com palavras de algumas pessoas Recentemente Uma vereadora falou Que Luan não tinha obra Não tinha nenhuma obra Feita E eu quero deixar aqui Esse recado aqui para ela Que com as mesmas palavras Que ela disse Que Luan não teria obra feita Ela deveria ter vindo hoje Prestigiar um momento único desse Para a nossa população Que eu tenho certeza Que todos nós Que estamos aqui Esse momento aqui Vai ficar marcado Com certeza Aquelas crianças Que fizeram aquela Belíssima apresentação Aquele momento ali Para elas Vai ser um momento Marcado Que elas vão levar Para o resto da vida Delas Então assim Eu não teria Como inaugurar Esse momento aqui Juntamente com o nosso Prefeito Luan Dantas Sem eu deixar esse recado Porque Luan não fala Ele faz E ele mostra Hoje Foi duas inaugurações Que nós tivemos Cada uma mais bela Do que a outra E essa daqui Eu não poderia deixar Que é um dos maiores sonhos Como a nossa secretária falou Se a gente encerrasse A nossa gestão aqui A gente já encerrava Com uma missão cumprida Que é Essa escola Que vai servir A vida inteira Para o nosso Portileta Mense Então Platini A nossa satisfação é enorme A nossa gratidão É enorme Nós somos gratos a Deus Porque A gente só consegue Fazer isso aqui Porque a gente tem Um Deus muito forte E o nosso povo De Portileta Mense Ele merece Então eu sou muito grata A tudo que Deus Está proporcionando Na nossa vida Na vida de Luan Sou muito grata Por caminhar sempre com ele Luan ele é um cara Que ele tem uma visão Às vezes eu digo assim A visão de Luan É muito grande Mas hoje Eu sei o porquê Que a visão dele é grande Porque ele pensa no futuro E quem pensa grande Realmente alcança Então eu deixo aqui Todos os parabéns Para o povo de Potretama E em especial Ao nosso prefeito Luan Dantas O qual está fazendo história No nosso município 3, 2, 1 Inaugurado A minha sala Na creche Para a infância Maria Moreira da Silva